Eu vim aqui em sombra! Calma! 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 No Balneário Gaivota, tem trilha aí! Tem trilha lá? Sem trilha! O Sombra tá aqui me filmando legal! Trilha sem sombra? Não, é trilha! Comparou pra gente filmar a borboleta dela? Em lu Sombra Filmes, mais uma vez o Matilda Gaivota Temos juntos É nóis Sombra Filmes lançou o pé É, assista, porque ele é o No.1 do senhor! O senhor é muito famoso na internet. Vemos lá de lá de 300 pontos aqui só para fechijar o evento e fechijar o senhor também, que é muito famoso, muito feliz! Eu sou tua fã No.1! Eu vim aqui só pra te ver! Eu vim aqui só pra te ver! Bota a diga, bota a diga! E aí! Vocês estão agora ao vivo na internet! O que você sorrida? É! 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 Eu vim aqui só pra te ver! Ai, que bom! Eu também vim aqui só pra te ver! Por assim Para quanto tempo? Só queria que nem era só, cara É só fazer um foto aqui, né? Você é aquela maravilhosa? Eu só respiro Eu não vi minha loira hoje ainda Oi, e aí? Bebendo, eu vou te ver aí Eu tô no paraíso Eu acho que o Ju é atrasado Eu tô no paraíso, olha aqui Olha só Nelson É isso aí Só para o treino tá tudo bom Estamos conversando aí Mas eu só vou sair com massa de chefe Chefe é muito melhor Eu sou Mário E aí? Não, mas filma a mim E aí em cada um Na festa, onde? Não Estamos indo paraíso ou não? Não Ah, eu vou conferir Muito bem Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aí Oh, tem que molhar o dedo Vai ganhar valente, rapaz E aí? Tô saudade de ti, né? Ah, isso aí Ah, tem que ser legal Calma, ó Tô louco, meu sucesso Vai ganhar sobra 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 Tá tudo comigo, tá aí, ou não? Vai ganhar sobra Se eu voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Acabou a pele! Ficou com o chão, tá nervoso, meu? Tá bem legal, muito bom! Não te atrapalhando muito na gente, não? Ai, tem o resto todo se envolvendo! É, né? Você tá com o chão ali? Não, meu filho! Depois dessa linha... Oi, e aí, meu? Ah, que legal! Tchau, meu chão! 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 Tchau, que bebê! Tô com tudo que aparecer me lembrei! Beleza? É! Tá bom! Quebra um, dando com o outro! Quebra o outro, dando com o outro! E aí Sombras 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 E aí, agora? Quer um café, não sei o que, tem que fazer aí. E aí, vai. Deixa a mão bem, hein. Essa é a tua fã número 1. Quem é o homossexual aí, tu? É eu, meu. Tranquilo aí? Como é que tá a pousada na praia lá? A pousada na praia, tá esperando, ó. Visita de você lá, não apareceu. Isso aí, vou dar assim. Vamos lá, Zói. Esse é meu de ser das amigos lá. Beleza, tudo bom? Não, tem mais, tem uma galera aí, tá todo mundo aí. É? Todo mundo aí, Patrícia. Ah, então tá, que beleza. E pensa um cara que faz o que tu fosse, pra fazer meu motorhome aí. Esse produto é lá da Estofaria Vitória de Comum Bom lá. É? É. Qual o telefone lá da Vitória? É, 3597-6532. É 51? 51. Esse guri saiu de Mato Grosso, onde foi, São Paulo. Busquei no aeroporto pra vir pra trilha aqui hoje. É. É vontade de fazer trilha aí. Mas, creda, aí tem um ímã aqui atrás dos vagabundos. Daí, no bar, tive que dormir com ele aí. Para mim, São Paulo, para mim. Para quem vem de onde? Maral, Sombra. Ah, de Maral. É, Bruno. Ah, como? Ah, como? Tem coisa de trás. Novo de nada. E aí, eu vim aqui pra botar vocês. Ah, louco. Pra dar o zoom, né? E aí, mano? E aí? E aí? Releza, Sombra! Releza, Sombra! Não filmar. Nós, hoje... Eu não filmo. Tu acha que isso é um paiato? Claro que não, né, meu? Não é bom. Então que eu tô falando de quem? Vem aí, ó. 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 O que é tu? Não, vem aqui, ó. Sabe o que ele tá falando, cara? E aí, agora? Vai acabar. Oh! Oh, meu merda! Pessoal tá aí com os agora, hein? Ah, eu já sei porquê, né? Porque ele é mecânico. Ele é mecânico, né, Sombra? Não, oh, alô. Sombra, sou teu fã. Sou tua fã. Sou tua fã. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Cabe, 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 cabe. Eu tô aí, tem logo, né? Vem andar onde? Vou insistir, o Mutante tá na área aí, tá? Sombrafilmes.com.br. Assista, porque ele é o number one da trilha. Rima com ele lá na tua terra? Não, não, não. Estão tudo aqui na trilha. E aí? Você tá festa antes? Não. Tá me traindo, não? Não. Ah, eu não consegui. Tinha. E aí? M zum, du... É, eu não... É. Ae! São samurai. Custa 75 mil já esse samurai aí, ó, e ainda não tá pronto. Ae! E ae! Ae! É isso aí! Mas filma a ali. Mas que enfermeira? O que ela é? Mãe! Ela é mãe, nutricionista. A chuva não veio o que ela precisava, mas nós não pudemos andar no tempo, e isso é o final de cima. Eu gostei que ela é maravilhosa. Passa com essa bota aí, o sonho não passou, vê se essa merda passa. Olha aí, a bota passou, cara. Pilar da tri, maquiando agora. E bichona. Não, nenhuma. Se ele não se aprumar direito, eu vou dar um pau nele assim. Tem garona aí, o cara, com uma ideia de LAD. Pula aí, Sombra. Não, porque eles são muito diferentes quando eles não estão mesmo. Olha a Sombra. O barão do evento Sombriu, cem por cento, todo o VIP confirmado aí, Sombriu. Não, eu sou popular gato de botas. E aí, vai, Sombra. E aí, vai, Sombra. E aí, vai, Sombra. e aí, Tô engenhando? Chefe, presidente da Sombra. Você quer trazer o Mulirinho, e o Tomoguinho, cara? As filhas tão aí? Né, não, e aí, e aí, Opa, o carro é perguntinha só. Estou botando dinheiro pra você, só compra o carro a um pedaço, só tem um pedaço ali. Excelente esse pneu. Que pneu é esse? Esse é o pneu, o melhor pneu do Brasil. Gênios. Lanchado na cidade, Felipe Capota. Ah, já se lanchado? Eu não vi minha loira hoje ainda. Oi, e aí? É do meio do porcão, é? É do porcão? Ah, caramba! É que eu nunca vi um porcão de perto. Tá vendo agora? Ah, louco! Oi, meu querido. Tudo bom? Tudo bem? Vamos um pedaço com nós. Estou te devendo uma carona. Tu trouxe a nossa loura ou não? Mas como, cara? Eu acho que não vai vir mais. Tu perdeu os seus poderes então? Perde os poderes. Que é assim, nossa gatinha aqui dentro, né? Tem que ir pra nós. Sabe? Ah! Crendo, meu! E aí, tu? Cuida dela, meu! É sua, hein? Foi só pro meu cara! Ah, tá! Cuida bem! Cuida bem dela, hein! O queixo tem um depoimento de uma viagem. Fala, que é! Um segundo! Saí de novo um segundo é uma, cheguei mais 11 da noite aqui sobra. É? Cheguei mais 11. Mas deram? Não, vários imprevistos. Parando em cabarela. Era água em cabarela. Era radiadora, era vela, era válvula. Ah, é? Nada a ver com mulher. Não, nada a ver com mulher. É! É! Tô sem coeta aí, cara? Ah! É, foi, foi! Vamos lá, receivers! Ah! Você é o f***ing greatest! Vou fazer uma coisa, olha, cuida, segura, vai dar pra essa. Vai cair na sua vez. Como é que foi a trilha, assim, com tudo, com tudo, como é que foi? Tranquilo. Foi bem? Foi bom. Agora o nome exato eu não sei, mas deu muito cabrinho. É? Deu muito cabrinho. Ótimo, né? O pessoal tá de parabéns. É? Especial, especial. Você quer casar na sua casa? Vamos embora, eu te levo. É? É verdade, onde o Sombra tá é festa. O mais conhecido estátile, Sombra Filmes. Sombra Filmes.com.br. Assista, porque ele é o number one das trilhas.